Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, para trazer mais um vídeo de Free Fire. Hoje dia, olha o diazinho, hoje é dia 7, mano, 7 de junho. A gente tá aqui para trazer esse vídeo muito bacana aqui, que eu vou fazer um comparativo entre os dois eventos aí que tá acontecendo, eventos de verão, servidor Latam e servidor brasileiro, mano. O que você acha? Será que tá injusto? Será que não tá? Será que tá mais ou menos? Comenta aí embaixo, já deixa aquele like para fortalecer o vídeo, beleza? Vamos ver primeiro aqui o calendário, mano. Nós vamos entrar aqui no calendário. Vocês viram que apareceu agora aqui esse calendário, né? Dos prêmios gratuitos do dia 14 de junho, mano. Esse aqui é o brasileiro. Então vamos ver, ó. Do dia 7 até o dia 13, você vai poder reservar a Granada, mano. Logranada, essa Granadinha aqui, ó. Tá aqui no servidor brasileiro, né? Então a gente vai poder reservar. É só você entrar aqui nos eventos. Você vai em ArraiaFF, Logranada e clica aqui em Reservar. Só que você só vai poder pegar ela dia 14, beleza? Vamos ver aqui o que mais que tem aqui, ó. Esse aqui é o La Festa. Então, Encontros Marcados. Ó, aqui, ó. Encontros Marcados, que é esse evento aqui. Onde você vai estar fazendo login para você estar ganhando, tá? Você vai ganhar aqui, ó. Primeiro dia, um cartão de ticket diamante válido por 24 dias. Por que 24 dias? Vou entrar aqui, ó. Vamos ver. Eu já coletei ele. Cartão de ticket diamante, ó. Ele é válido por 24 dias. Se você não usar dentro de 24 dias, ele vai sumir. Então, eu já vou usar aqui já o primeiro aqui. Beleza. Olha, mano. Eu ganhei. Eu não ganhei naquele dia. Pronto, sumiu. Acabou. Já foi. Entendeu? A Garena agora inventou essa, mano. Ela vai te dar cartões para você usar. Para você não ter que guardar, mano. Porque, tipo, eu tenho 40 de diamante. Ela vai fazer isso aqui agora. E você usou. Pronto. Se você não usou, perdeu. Já foi. Tá? Então, ele é válido por 24 dias. Vamos ver o que mais. É... Do dia 8, amanhã, né? Começa esse evento aqui, ó. Colete maçãs e pamonhas. Coletando. Tá? Maçãs e pamonhas. São esses dois toques. Não sei se eles vão aparecer no mapa. Se vai ter algum toque para você destruir. Ainda não sabemos. Só mais tarde que a gente vai saber. Coletando isso aqui, ó. Você vai poder trocar pela bandana. Essa bandanazinha aqui. Põe um paraquedas. Uma prancha. E essa skin aqui. Tá? Beleza. Essa skin, né? Indonésia, ela veio lá na troca de token. 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 É token? Não. Pela troca de estilhaços. Tá? Na Indonésia, ela tá lá. Por troca de estilhaços. E aqui, ela tá aqui. Né? Vai vir de graça. Ponto. Ponto pra nós. Beleza. Parabéns, Garena. Valeu. Show. Do dia 14. No dia 14, que é o dia top. Onde vai ter pra você cortar a granada. A gente vai fazer login pra ganhar o pet. E ainda vamos ganhar uma caixa desse trem aqui. Com a chance de obter até 99 tickets diamante. Mano. Pode ganhar dentro dessa caixa até 99 tickets diamante. Show de bola. Oh. Maravilha. Obrigado, Garena. Você é top. Vamos ver aqui mais. Chama. Chama pro Arraial. Né? Esse evento aqui também. A gente vai tá ganhando aí. O cartão level 8. Level 4. Aliás, level 6. Level 4. E level 8. Além da skin do pet. Né? Aqui o pet falcão. Aqui a gente vai ganhar a skin. O emote do pet. E uma caixa de Arraial aqui. Ok? A gente pode ganhar até 19.999 diamantes. Pode ganhar. Não quer dizer que você vai ganhar. E prossegue aqui o evento de novo. Colete maçãs. Ainda vamos ter aqui. Três vezes. O cartãozinho aqui. O cartãozinho de. De fragmentos da memória. Do novo personagem. Além de aumento de XP. E desconto. Beleza? Cartão de aumento de XP. E desconto. E o esquadrão antibombas. Que vai tá de volta também. Tudo isso aqui. No dia 14. Show de bola. Nossa. Obrigado, Garena. Você é top. Esse evento tá show. Agora. Vamos fazer o mesmo comparativo com o servidor Latam. Tô com a minha outra. O meu outro free fire aberto aqui. Esse aqui é do servidor Latam. Olha o calendário. Tá diferente? Um pouquinho, né mano? Porque o deles começaram dia 3. Dia 3 eles começaram o evento Booyah. Onde você fazendo Booyah. 10 Booyahs. Com 10 Booyahs. Você ganha aqui ó. O paraquedas. A granada. E um ticket. Voucher. Voucher da incubadora. De graça. Sem tempo. Sem tempo. No servidor brasileiro. A gente tá ganhando o ticket com o tempo. Mano. 24 dias pra você usar. Se você não usar. Ele desaparece. Beleza? Ó. Vou mostrar pra vocês. Esse é aquele paraquedas. Tá? Aqui ó. O que eles estão dando aqui ó. Paraquedas. Foi o que eles deram. Foi esse aqui ó. Olha aí. Que bonitinho. É o paraquedas descobridor. Dois mares. Descobridor dos sete mares. Tá? Eles deram a granada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A granada abacaxi. É essa aqui. Que eles vão dar no Brasil também. Olha aí. Que legal. Legalzinho né? A granada. Olha como é que fica na mão aí ó. Show de bola né mano? É... O que mais que eles deram? Um ticket da incubadora. Tá? Deixa eu ver se eu já rodei o meu. Já girei o meu. Eles deram um ticket daqui. Eu ganhei um projeto. Beleza. Isso foi o que eles deram aqui no calendário. Deixa eu vir aqui. Pronto. Aqui. Né? Isso aqui. Além disso. Aqui dentro ainda. Tá acontecendo também o evento. Pra você disparar nesse item. Pra coletar essas boias. Tá? Já vou explicar. Boia A e boia B. Início da sessão diária. Você pode estar ganhando dia 14. Vai começar esse aqui. Essas boias você vai trocar por essa skin aqui ó mano. Tá? Essa skin e a prancha. Tá? Que é isso aqui ó. Você vai coletar e vai coletar por essa skin. É tipo parecido com aquele garoto da praia lá do Brasil né? Só muda a cor aqui deles ó. Tá vendo? Tem uma... Eles vão estar dando essa skin aqui. Não é a mesma skin que a gente tem no Brasil tá? É diferente um pouquinho. Tá? E vai estar dando isso aqui nesse evento aqui. Quem não chegou para o Brasil. Né? Vamos ver o que mais. No dia 14. Que é igual o nosso. Vamos ter também o patch de graça aqui. A caixa pra conseguir 99 diamantes. E também vamos ter aqui ó. Invita a um viejo amigo. Ou seja. Jogando com um amigo. Ou chamando um amigo. Você vai estar ganhando aqui a skin do patch. Você vai estar ganhando essas caixas aqui. Vai estar ganhando tíquete de diamante. E também vai abrir o esquadrão antibombas. Tá? Isso aqui tudinho. Só que aqui ainda tem mais uma aqui ó. Comparte para ganhar. Ganhar essa skin aqui ó. Da garota da praia. Aqui ó. Comparte no dia sábado. Dia 13. Tá? Aqui no pra lá a gente não tem. E também tem aí. Vai ter um outro evento de buiá aqui deles. Onde eles vão estar dando essa mochila. Essa caixa de loot. E esse chapéu. É um chapéu feio para o Adel. Mas eles vão estar dando aqui. No dia 10 ao dia 14 mano. Da hora né velho. Show de bola aqui ó. De grátis. Tá? Para a gente. Será que essa mochila vai vir de graça? Será que esse chapéuzinho vem de graça? Será que essa caixa vem de graça? Vamos aguardar para ver né mano. Então esse é um comparativo rápido. Só para mostrar. Lembrando ainda que aqui no evento de recarga. Do Servido Latam. Eles deram essa panela mano. Com um diamante. Você ganhava essa panela aqui ó. Uma panela lendária. Panela melancia. Tá? Tá aí ó. De graça. Vamos aguardar para ver como que vem essa panela aqui para o servidor brasileiro aqui né mano. Vamos esperar para ver. E aí galera. O que você achou dos dois eventos? Tá parecido? Tá mais ou menos? Não tá? Você viu algum outro canal falando aí sobre esses eventos? Comenta aqui embaixo. Deixa seu like e participa né mano. Lembrando também que quando o meu canal das lives que é o canal desse que eu faço desse vídeo com esse personagem aqui que é o Tchelo FF aqui Tchelo YouTube. Ele tá ativo mano. Tô quase todo dia eu tô fazendo live lá. E quando chegar em 500 inscritos mano vai ter o sorteio de 10 reais aí ou 314 diamantes na conta do sortudo. Então falta pouca gente. Falta menos de 30 pessoas lá. Então corre lá. Se inscreve. O link tá aí na descrição. Me acompanha lá também. Beleza? Dá essa força para a gente. Que vocês aí também vão estar ganhando aí através de sorteios aí diamantes. Beleza? Então é isso aí galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui!